Meio ouro, a meio ouro A meio ouro Dale, papá Antirio de Nécaro, ya, guau Dale, papá Dale, papá Vamos Dale, papá 11 metros e 24 centímetros Em primeiro lugar Minato Koshima Ibirapuera 15 metros e 80 centímetros Com esta marca Andleta Minato Koshima Estabelece o novo recorde da porta Na construção Record anterior 12 metros e 19 centímetros Número Música 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 Ai, papá Ve Girls Meio ouro Na construção Inferno Música Música